Só tem 500 reais pra me te dar, Rocha. De onde vem esse dinheiro aqui se tu não tá vendendo nada, porra? Tá dando cu agora? Que dando cu? Essa porra é do gato net, Rocha. Esse bagulho nem dá boca, irmão. Você nem dá o papo aí. Esse bagulho aí, Rocha, o morador tem que dar 12 reais pra nós, tá ligado? É bagulho merreco, é só por morador ter uma televisão em casa mesmo. É. Nada como uma crise econômica pra aguçar a criatividade. Foi só eu cortar o arrego do tráfico pros corruptos perceberem o óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. Ué, Rocha, o bagulho é tu como? Se adiantar dá uma aliviada na minha comunidade, porra, senorosa. Quem foi que disse que a comunidade é tua? O Rocha descobriu que eliminando o intermediário, o sistema faturava muito mais. Tava na cara. Era só fazer as contas. Ei, Rineu, venderam muita assinatura aí? Ei, patrão, daqui a pouco vai botar poste. Ah, poste a gente arruma. Segue aí. Favelado gosta de assistir TV a cabo. E aí, seu Valdir? Favelado bebe água. Favelado acessa a internet. O pessoal tá conectando? Porra, tá todo mundo plugado aí, Sácio. Favelado usa gás pra cozinhar. Ô, tio. Isso aqui tá confiscado. Vou deixar ele. O senhor vai descer a ladeira. Vai pegar a primeira esquerda. Lá no Danilo Baiano. Lá que o senhor vai comprar o gás. Vai lá que vai fechar já. Favelado toma empréstimo. A gente não é que nem banqueiro não, dona Severino. A gente é justo. Mas aqui tem que pagar. Tem que pagar. Fala aí, eu tô metendo o pé, hein? Ó, virei o caixa. Tranquilo. Vamos. Toda a favela é um mercado poderoso de muita coisa comprada e vendida. O Rocha descobriu que era melhor arrecadar da favela inteira do que de um bando de traficantes fodidos. Era só o dinheiro trocado de mãos que o Rocha cobrava a taxa. A CPMF dos bandidos. A comissão dos policiais militares, filha da puta. O pretexto, defender a comunidade do tráfico. A realidade era bem diferente. Essa porra de vã, vai dar muito mal. Mal, mal dá pra um, velho. Como é que eu vou impedir com você, eu acho? Vai, Virginia, não. A gente deu uma aliviada agora, pô. A 90% pra gente deve pra você. Que isso, tu tá maluco, cara? Eu tenho família pra sustentar. 10% tá pra fora nenhuma. Não assumir essa porra, velho. Pode quebrar. Onde o Fábio tirava 30 mil por mês, o Rocha tirava 300 livros de imposto. Em quatro anos, o sistema tomou conta de quase toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Antes, a gente invadia e os traficantes voltavam. Só que quando os corruptos começaram a ocupar as favelas, os traficantes não voltavam mais. Por um bom tempo, eu pensei que o sistema tava ajudando o Bob. Só que, na verdade, era o Bob que tava ajudando o sistema.